Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. O vídeo de hoje é só uma novidade bem legal que chegou nos cartões da Caixa Econômica Federal. Em comemoração a seu aniversário, a Caixa Econômica Federal está oferecendo 100% de cashback a seus clientes que contratarem o plano completo da TAG Caixa utilizando os cartões de crédito Caixa com as bandeiras ELO, Mastercard e Visa. Assim, apesar de o cashback ser válido somente para a primeira mensalidade no valor de R$ 32,90, ao pagar um mês, o cliente ganha 9 mensalidades grátis para usufruir dos benefícios do TAG Caixa em pedágio, estacionamento, postos, drive-thrus e lava-rápido. Podem participar da promoção apenas titulares dos cartões de crédito Caixa, com exceção do Caixa Simples e para clientes da TAG Caixa. Dessa forma, quem já usa o serviço de TAG não pode participar da campanha. Além disso, também não são contemplados com a promoção aqueles que contrataram a TAG com pagamento em débito em conta. Para contratar a TAG Caixa com cashback, é preciso acessar o site promocional até o dia 15 de fevereiro de 2023, de modo que o dinheiro de volta será acreditado na fatura do cartão de crédito que foi utilizado na compra da TAG Caixa até o dia 31 de março de 2023. Por fim, confira a seguir os planos oferecidos pela Caixa para a TAG em parceria com Sem Parar e os benefícios que são disponibilizados por cada um. Plano completo, R$ 32,90 por mês. Você passa em pedágios, postos, estacionamento, lava-rápido e drive-thrus. No plano urbano, custa R$ 19,90 por mês. Você tem acesso a postos, estacionamento, lava-rápido e drive-thrus. No mês que usar, pedágios será cobrada uma taxa de R$ 15,90. E o flex completo, custa R$ 34,90 no mês que usar. Você pode utilizá-lo em pedágios, postos, estacionamento, lava-rápido e drive-thrus. E também tem o flex urbano. Você vai pagar R$ 23,90 no mês que usar. Você pode utilizar em postos, estacionamento, lava-rápido e drive-thrus. Após três meses sem uso, é cobrada uma taxa de R$ 9,90. No mês que usar, pedágios será cobrada uma taxa de R$ 15,90. Então, até que é interessante essa tag aqui que devolve o cashback de volta, né gente? Mas existem outras disponíveis no mercado, na qual você não paga absolutamente nada, né? Você só paga realmente o que você utilizar aí na sua tag. Como é o caso do C6 Bank e também o caso do Connect Card do Itaú, né? Você não paga nada aí, a não ser o que você utiliza. Não precisa contratar nenhum tipo de plano. Então, vale a pena você observar se vale a pena você aí ter a tag da caixa ou então observar outras opções no mercado que oferecem melhores vantagens. E aí, o que você achou da promoção da tag caixa? Deixe a sua opinião nos comentários se você já utiliza esse serviço ou pretende contratar. Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.